Bem pessoal, estou querendo mostrar para vocês aqui o meu cortador de barbante. Ele é bem simples, ele corta em uma espessura bem mínima possível. Então aqui eu já consegui passar aqui. Na hora que eu pego aqui. Essa espessura é de um milímetro e meio. Então aqui na hora que eu puxo, eu já venho até aqui adiante e já vou emendar. O melhor nó que existe é esse aqui. Ele é o menor. Você vai emendar. Você vai tirar aqui o nó. Esse barbante, ele é tirado para fazer o mesmo nó que eu dou quando eu estou fazendo a tela de garrafa pet. Aí você corta aqui. Certo? Ó. Corta aqui. E corta aqui. Eu gosto de sarar o nó com isqueiro. Porque eu queimo. Ó. Aí não fica nenhuma ponta. Certo? Agora, aqui eu vou começar a puxar a garrafa. Essa manivelazinha. Aqui é a máquina que vai torcer a garrafa. Vai torcer o barbante. E aqui eu fiz bem simples. Ó. Uma manivelazinha. O rolo para puxar. E aí a gente controla uma velocidade boa de corte. E aqui você fica controlando o bobinamento. Em média, três garrafas dessas dá para fazer uma corda de 15 metros. Então, aqui vocês estão vendo como eu havia tirado o filete que vai fazer a cortinha de varal. Esse filete tem um milímetro e meio. Então é isso aí. Quando eu estiver fazendo a corda, eu vou mostrar para vocês na hora que eu estiver torcendo a corda. Aqui vocês já estão vendo, né? Está vindo aqui direto para o novelo, né? À medida que vai subir, eu posso apressar a velocidade do corte. A gente não pode ser muito rápido porque devido a espessura ser muito fina, a gente também não pode exagerar na velocidade. Mas está aí, ó. Como funciona? Uma engenhoca simples e funcional, né? Aqui, ó. Uma garrafa dessa vai dar 50 metros de filete. Ou seja, já dá para fazer uma das pernas do entrançamento da corda. Que serão três, né? Então é isso aí. Valeu aí. E deixa aí um joinha aí se você tiver gostado do vídeo. Josiel de Calcaia, né? Ceará. Valeu. Bom, agora eu fiz essa engenhoca aqui. Para trançar a corda, né? Isso aqui é um varal de garrafa pet. Que a gente faz só do puro, da pura garrafa pet, né? A engenhoca até que está funcionando direitinho. Um motor de portão de garagem. E essa polia de uma lavadora de roupa. Aqui são três induzidos de ventilador. Eu aproveitei o eixo. O induzido. Fiz uma cavidade para se converter em polia, né? E os rolamentos do ventilador, eles encaixam perfeitamente dentro do cano PVC de 25 milímetros. Então, o resto foi montagem, né? Tudo de madeira. E está aí. Está funcionando porque é uma beleza. Ele está um pouco lento. A minha maquininha que era manual. Antes, era isso aqui, ó. Eu rodava, né? Eu fazia um movimento para rodar na mão. Então, ficava mais difícil porque eu tinha que ficar indo e vindo o tempo todo. E agora não. Está aqui. Ele vai torcendo sozinho. Olha aí como está ficando bem torcidinho, ó. Você tem que ter o ponto exato para começar a torcer a corda. Isso aqui é um separador. Se a gente não coloca um separador, os barbantes engodam, né? A gente tem que esperar o momento certo de torcer a corda. Isso aqui era uma lancheira, né? Uma mochilazinha escolar, ó. E aí estava quebrado. Aí eu aproveitei ela. Está aqui as rodinhas, ó. Aí fiz uma basezinha de madeira. Aí a gente coloca um peso. Aqui é um outro separador, né? Isso aqui ele fica preso para não começar a trançar logo. Aqui dentro, ó. É o cano PVC com um rolamento também de ventilador aqui dentro, ó. Aqui dentro, que é para poder girar. E aí, ó. O carrinho vem se deslocando. Ele vem se deslocando devagarzinho. Quando ele chegar mais ou menos por aqui, é que é o momento de começar a torcer a corda. Então eu vou dar uma pausazinha aí para depois continuar. Aí, ó. Liberei agora, né? Aí, ó. A gente começa a soltar esse separador. E aí a corda automaticamente vai enrolando, ó. E agora, à medida que ela vai enrolando, também o carrinho começa a andar mais ligeiro. Ele começa a andar adiante, ó. 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 Vamos lá. É isso aí, né? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para ter uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda? Deu para entender como é que se faz uma corda?